A experiência de uma corrida de rua agora estará em Tapes. É o circuito Tapes Run que será realizado em domingo no dia 7 de maio. As inscrições podem ser feitas no site onlinecomunicações.com.br ou na Academia Japur Esporte Fitness na rua Professor Luiz Vieira, número 1118 em Tapes. O programa Conexão da Prefeitura veio hoje até o Ergis para antecipar para vocês que em outubro teremos um grande evento na cidade. Um evento estudantil que vai reunir mais de mil pessoas, mais de mil estudantes de fora aqui da cidade e que estarão aqui em Tapes. Aproveitando o evento, mas também desfrutando do que a cidade coloca, tanto em restaurantes, hotéis e pousados. Por isso, nós vamos conversar hoje com um dos coordenadores aqui da UERGS que também está por dentro deste evento que vai nos explicar como vai funcionar e como os serviços aqui da cidade podem se integrar neste evento que vai acontecer. Tudo bem, Fernando? Um grande prazer estar recebendo você aqui no nosso programa Conexão. Gostaria que, primeiramente, você falasse sobre como vai funcionar e o que é este evento que está chegando em outubro através da UERGS aqui de Tapes, aqui no município. Bom, é um prazer estar falando para a comunidade de Tapes e região. A nossa unidade da UERGS aqui em Tapes realizará agora, do dia 25 ao 27 de outubro, o nosso sétimo CIEPEX, que é o Encontro Integrado de Ensino, Pesquisa e Extensão da Universidade Estadual do Rio Grande do Sul. A Universidade Estadual do Rio Grande do Sul, lá tem uma abrangência estadual, São 24 unidades espalhadas pelo Estado e, uma vez por ano, a Universidade faz o encontro de seus professores e acadêmicos no sentido de fazer uma integração e divulgar os trabalhos de pesquisa e os trabalhos científicos que a Universidade realiza ao longo da sua existência. Esse ano, para a nossa satisfação, foi escolhido, no último CIEPEX, a cidade de Tapes, do qual a nossa unidade será responsável pela sua organização. Esse encontro tem uma participação, em média, de mil pessoas de todo o Estado do Rio Grande do Sul. É um momento importante para que os nossos estudantes conheçam outras regiões do Estado, os nossos alunos de Tapes, acadêmicos de Tapes, já foram a Frederico Westphalen, a Livramento e uma série de outras cidades e, dessa vez, nos cabe a honra de receber estudantes de todo o Estado, mostrar o que é Tapes, mostrar a nossa unidade da UERGS aqui e o que é a Costa Doce. Achamos que é um momento importante para a região e para a cidade divulgar, se divulgar e também conclamamos a toda a população e ao comércio e à própria prefeitura, que está nos ajudando já de uma maneira muito importante, que nos preparemos para receber esse contingente de pessoas, que é um contingente importante e que, no nosso modo de ver, marcará um momento importante da história da UERGS e da história da UERGS na região da Costa Doce. Bom, a Prefeitura de Tapes, através da Secretaria de Turismo, já confirmou que uma das edições dos projetos que levam shows e espetáculos até o centro da cidade vai ser realizado neste período de outubro, no período que vai estar ocorrendo este grande evento estudantil da UERGS, para justamente ter um fato de lazer para estes estudantes. Mas você me antecipava, Fernando, que vai colocar essa pauta também no comércio da cidade, porque são mil pessoas que vêm de fora que vão precisar de restaurante, que vão utilizar os serviços aqui da cidade, e vocês pretendem colocar isso de uma maneira bem organizada, através de licitação e comunicando a todos do comércio e os representantes que respondem pelo comércio. Não, exatamente. Como é um número, não é comum a quantidade de pessoas em tão pouco tempo, obviamente que a gente espera, e estamos chamando a todo o comércio e o pessoal da hotelaria de Tapes a que se preparem para esse afluxo, vamos dizer assim, fora do comum de pessoas, que os restaurantes, os setores do comércio se preparem para atender bem essas pessoas, e que, vamos dizer assim, que tudo que ocorra com a maior tranquilidade. Estamos já solicitando ao prefeito que reúna a CITA, para que nós, de uma maneira organizada, podemos colocar com detalhes o que será o evento, mais ou menos as condições que ocorrem, a nossa experiência da universidade com outros eventos que já ocorreram em outras cidades do interior, porque é importante que até hoje todos os eventos for ocorrer no interior, no sentido de interiorizar a universidade, no sentido de divulgar o nosso Rio Grande do Sul, e agora cabe a nós essa tarefa. Então, a Prefeitura já está, vamos dizer, ciente dessa complexidade desse evento. Solicitamos aqui os hoteleiros, o pessoal de posadas, o pessoal de restaurantes e comércio no geral, venha nos reunir nos próximos dias, se reunir com a gente, para nós organizarmos e darmos detalhes desse encontro e das possíveis necessidades que esse encontro requer, para que todos saiam daqui felizes e que retornem para Tapes e para Costa Doce, em outras oportunidades, para o nosso modo de ver, um momento importante para o turismo e para a divulgação da cidade e da região. Tá certo, e o programa Conexão certamente estará lá, junto com a Lagoa TV, junto com a Prefeitura Municipal aqui de Tapes, mostrando mais um grande evento que a cidade está atraindo e que vai movimentar tanto setores de comércio, pousadas, hotelaria e principalmente o turismo aqui na cidade.